Olá, bom dia a todos, aqui é o Pablo Bittencourt, economista da Fiesc, hoje é dia 23 de agosto e eu estou passando para comentar uma das perguntas mais relevantes da semana, talvez, desse próximo mês, inclusive, que é se o Banco Central do Brasil, o Comitê de Política Monetária, vai aumentar a taxa de juros ou não a partir da reunião de 20 de setembro. Bom, a inflação no Brasil está alta, 4,5%, e em enorme medida ela é explicada por choques, derivados de uma desconfiança com a política fiscal e monetária, com a credibilidade da política monetária e também uma forte expansão da renda das famílias, isso tem gerado uma grande resistência, especialmente nos preços de serviços, a gente vem comentando isso há muito tempo. Mas também é verdade que o juro no Brasil está alto, a gente tem uma taxa de juros básica alta, 10,5%, na verdade está entre as maiores taxas do mundo e o que está acontecendo no mundo nessa conjuntura é exatamente um movimento de queda de taxa de juros. De maneira que fica a pergunta, faz sentido agora aumentar a taxa de juros no Brasil? E a minha resposta é que, por contraditório que possa parecer, a resposta seria sim. Na data de hoje, o melhor, o que me parece melhor seria um aumento de taxa de juros e eu vou tentar explicar porquê. É bem verdade que a inflação no Brasil está controlada, não há um descontrole inflacionário. Por outro lado, também não há uma perspectiva de convergência da inflação à meta de inflação, especialmente por causa dos últimos choques, esses derivados das desconfianças em relação à política fiscal e monetária. Com essa taxa elevada, a lógica natural, dado esse contexto do mundo, seria não elevar a taxa de juros e esperar um pouco mais para ver como se comporta tanto o ambiente externo, ver como é que vão vir os dados sobre os Estados Unidos e como vai se comportar a taxa de juros por lá e em outros países do mundo, mas também como vem os dados do Brasil, em especial o impacto da mudança da política fiscal sobre a atividade econômica. O problema é que essa lógica funciona mais quando o Banco Central, na verdade o Comitê de Política Monetária, tem credibilidade com o mercado. Quando está muito claro para o mercado que o Copom vai seguir a meta de inflação, está olhando apenas para a meta de inflação. E dadas as diversas alfinetadas que o Presidente da República fez ao Comitê de Política Monetária, mais especificamente ao atual presidente Roberto Campos, essa credibilidade ficou muito em dúvida, o mercado fica em dúvida sobre se o novo provável presidente do Banco Central terá essa autonomia para subir juros quando é necessário. E aí o que acontece? O mercado faz a leitura de que as sinalizações do Banco Central não são críveis, não dá para dar credibilidade de que ele realmente vai perseguir a meta de inflação, precifica-se ou projeta-se uma taxa de inflação maior para o futuro. Ao fazer isso, com movimento contínuo de desancoragem das expectativas de inflação, o mercado começa a esperar a inflação mais alta, desancora as expectativas, isso tem um impacto sobre fluxo de recursos, vai ter um impacto sobre a taxa de câmbio e taxa de câmbio mais alta é, no final das contas, inflação mais alta no presente. Então, se a decisão fosse hoje, o melhor mesmo seria o Banco Central dar essa sinalização, o Copom dar essa sinalização de comprometimento com a meta de inflação, iniciar um ciclo de aumento de juros e para depois, ganhando essa convergência das expectativas, poder reduzir o juro de maneira mais consistente à medida que os dados do resto do mundo comecem a vir melhor efetivamente. No entanto, há ainda 26 dias até a próxima reunião. Então, até lá, alguma água ainda pode passar por baixo da ponte. Não é muita coisa, mas alguma coisa, alguma água pode passar por baixo dessa ponte e fazer com que essa conjuntura atual melhore significativamente a ponto de não ser necessário aumentar a taxa de juros. Por isso que, para mim, não está dado que vai haver realmente um aumento de taxa de juros. Para entender isso, me parece que três dados, além dessa credibilidade do Banco Central, do Comitê de Política Monetária são necessários ser analisados. Dois deles são bem claros, eu vou comentando durante a semana, e um é um pouco indireto. Os dois conjuntos de elementos são o aquecimento da economia dos Estados Unidos e o aquecimento da economia brasileira. No caso dos Estados Unidos, há um conjunto de dados a saírem nas próximas semanas, mas daqui a duas semanas sai um relatório sobre atividade de emprego. É ali que a gente vai ver qual é o nível real de aquecimento da economia dos Estados Unidos. Se vier uma coisa próxima do último relatório, aumenta muito a probabilidade de uma queda de 0,5 pontos percentual do juros nos Estados Unidos. E nesse contexto, com uma queda forte do juros nos Estados Unidos, a política monetária brasileira aumentar a taxa de juros aqui no Brasil começa a fazer menos sentido, porque a gente ganha relativamente e isso pode valorizar a nossa moeda. O outro dado relevante, que eu diria que até é o mais relevante, é o dado sobre a atividade econômica do segundo trimestre no Brasil, que também sai daqui a duas semanas e vai mostrar efetivamente se a gente teve uma aceleração no segundo trimestre em relação ao primeiro ou se houve uma desaceleração. Por que isso é importante? Porque o juro está alto e se mesmo com o juro alto houve uma aceleração, é porque a política fiscal, os gastos do governo foram tão fortes que mesmo com o juro alto eles foram capazes de gerar um superaquecimento da economia brasileira. Então, se esse dado vier muito acima de 0,5 pontos percentuais de crescimento no segundo trimestre, provavelmente a gente vai ter um aumento de taxa de juros ali na reunião do dia 19 e 20 de setembro aqui no Brasil. O último elemento que eu diria que é importante e tem perspectiva é que a mudança na política fiscal, quer dizer, uma contenção de gastos para 2024 e também para 2025, que foram anunciadas nas últimas semanas, elas ainda não entraram em vigor, ou seja, elas ainda não tiveram impacto sobre a atividade econômica lida pelos indicadores econômicos no Brasil. Portanto, vejam só, se a gente tiver dados de Estados Unidos ainda e dados de Brasil, bons dados, eu diria dados de desaquecimento dessas duas economias, vai ficar mais difícil ter um aumento de taxa de juros. A minha perspectiva, no entanto, é de que esses dados não devem vir. A gente deve ter dados, tanto para os Estados Unidos como para a economia brasileira, que vão revelar economias com aquecidas no segundo trimestre. E é por isso que eu ainda acho, ainda me parece que a economia aquecida com desconfiança sobre a política monetária brasileira, o melhor movimento mesmo vai ser de aumento da taxa de juros, de um ciclo de aumento de taxa de juros, um ciclo pequeno, mas deve ter um ciclo de aumento de taxa de juros, pelo menos duas rodadas de aumento de 0,25 pontos percentuais da taxa de juros brasileira. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e até o próximo áudio.